O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Veja na edição de hoje. Hospital de Clínicas faz alerta sobre como tratar e prevenir alergias. Projeto da UFPR facilita a rotina de quem trabalha no campo. Você já ouviu falar em financiamento colaborativo? Esta é a nova aposta dos microempreendedores. No estúdio, vamos discutir os prós e os contras do ensino integral. E mais, as novas alternativas de beleza para poupar o tempo das mulheres. O UFPR Notícias começa agora. A falta de capital para investir no próprio negócio é uma barreira para muitos empreendedores. Mas uma nova alternativa tem ajudado a tirar muitas ideias do papel. É o financiamento colaborativo. E a internet é ferramenta fundamental para arrecadar o dinheiro. Foi a indignação que motivou Daniel e um amigo a criarem um novo modelo de ensino. Insatisfeitos com o atual formato da educação brasileira, eles decidiram inovar. Queremos transformar jovens em agentes de mudança. Que eles saibam conhecer a si próprio, conhecer o ambiente, ter boas ideias e realizá-las. A metodologia propõe um novo modelo de contraturno escolar, para que estudantes do ensino médio possam se tornar mais atuantes em suas comunidades. E essa educação será de cidadania, de brainstorming, design thinking, conteúdos relevantes numa linguagem acessível. Para divulgar e financiar a ideia, a escola foi cadastrada nesse site, o Catarse, que promove o financiamento colaborativo para projetos criativos. Em 42 dias, 7.500 reais foram arrecadados para realizar o projeto piloto e colocar o sistema em prática ainda este ano. Assim como o Catarse, existem outras plataformas digitais para arrecadar capital com várias fontes de financiamento. O site Impulso é um deles. O primeiro portal de financiamento colaborativo do Brasil voltado só para microempreendedores e para organizações que apoiam microempreendedores. Então, ONGs que trabalham com geração de renda em todo o Brasil e que querem captar para um projeto, para apoiar mais microempreendedores em sua região, podem fazer isso através do portal Impulso. Pequenos empresários e ONGs que apoiam o microempreendedorismo podem cadastrar no site um esboço do projeto, que será avaliado pela equipe do Impulso. É o foco? É microempreendedor? Qual que é a ideia? A ideia é uma ideia sustentável, que vai ter um investimento que vai gerar impacto de verdade no negócio dele? Qual o valor que esse empreendedor está pedindo? A gente não trabalha com valores grandes. A gente sabe que, como é o microempreendedor, como é o autor do projeto, que precisa mobilizar os investimentos, ele tem que ter a noção de que é difícil mobilizar e que ele não pode pedir um valor estrondoso, ele tem que pedir um valor real. Então, ele passa por toda essa curadoria que a gente acredita que é uma curadoria que também vai... é uma assessoria para esse microempreendedor. Passado esse processo todo, ele vai saber vender melhor a sua ideia e vai estar pronto para estar com o projeto no portal e mobilizar. Lançado em junho de 2012, o portal já teve 12 projetos cadastrados. Cinco deles foram bem-sucedidos e juntos arrecadaram mais de 37 mil reais. Cada autora precisa mobilizar os seus investidores. A pessoa investe em troca de alguma recompensa. Cada valor vai mudando as recompensas. Então, normalmente, os valores menores, 10, 20 reais, são recompensas mais simbólicas. Vai aumentando os valores, a gente vai dependendo do tipo de projeto, se é um microempreendedor que está resolvendo fazer um produto novo, o microempreendedor também coloca lá envio de produto pelo correio. Então, para colocar o projeto no site, precisa prever essas recompensas. E as recompensas são um dos maiores chamarizes do projeto. Então, essas recompensas precisam ser legais, pensadas, e a gente ajuda também o microempreendedor e a organização a pensar melhor nisso. Se o projeto não arrecadar o valor no período de tempo determinado, o dinheiro é devolvido para os investidores. Mas, quando o objetivo é atingido, os sites costumam cobrar uma taxa de serviço. Qualquer pessoa pode ajudar os projetos cadastrados com a quantia que preferir. Qualquer pessoa com acesso à internet pode entrar no site www.impulso.org.br, precisa fazer uma conta, se cadastrar, cria um login, uma senha. A partir do momento que você está logado no site, você consegue apertar lá, impulsionar esse projeto, você vai ser redirecionado para o programa de pagamento, para um outro site, tem que fazer o cadastro, pode pagar com cartão de crédito, boleto bancário, transferência bancária, a forma como a pessoa achar mais fácil. E é legal que cria um relacionamento também com os apoiadores. Os apoiadores conhecem de forma mais profunda, tem um relacionamento, porque eles ajudaram a ideia a ser realizada. Desde 2005, uma parceria entre a UFPR e a Universidade Positivo, traz benefícios para os estudantes. Esta semana, o convênio foi renovado e ampliado. Pesquisadores do mestrado e doutorado em administração das duas universidades serão beneficiados pela parceria. Luciana fez mestrado na Universidade Positivo e agora é doutoranda da Federal. Com o convênio, ela pode potencializar a pesquisa, participando de aulas nas duas universidades. Eu acho interessante para o aluno essa oportunidade de ter acesso a professores diferentes, que trabalham em linhas diferentes, ou que trabalham em linhas parecidas, ou ideias parecidas, mas que possam conversar entre si, especialmente porque a gente está formando pesquisadores. E o pesquisador precisa ter acesso a essa diversidade, conversar sobre o assunto, para explorar melhor algumas coisas que ele acha interessante. A parceria permite que os grupos de pesquisa possam atuar juntos, compartilhar disciplinas, professores, teses e cursos, e até utilizar bibliotecas, laboratórios e toda a estrutura das duas universidades. Tudo isso sem custo algum. E a grande vantagem é para o aluno, porque ele pode desfrutar dos dois corpos docentes, das duas infraestruturas, e eu diria o seguinte, sobretudo dos dois conjuntos de literatura, de teses, de livros e de possibilidades de pesquisa. A renovação da parceria, que existe desde 2005, vai trazer mais benefícios para os pesquisadores. Agora, além do doutorado, o acordo também abrange a área de mestrado. Se nós considerarmos que tanto na Universidade Federal, quanto na Universidade Positivo, o maior número de alunos do programa de pós-graduação é no mestrado, alguma coisa como 70%, então nós teremos muito mais beneficiados de ambos os lados. E também o benefício da pesquisa, porque a hora que as duas instituições têm grupos de pesquisa atuando em áreas similares e publicando junto, o volume de publicações aumenta para ambas as instituições e a avaliação dos programas aumenta na CAPES para ambas as instituições. Eu acho que é um processo ganha-ganha. Ganham os nossos estudantes, os nossos professores, os estudantes deles, os professores deles, até porque estamos fazendo pesquisas em conjunto, podemos fazer publicações e trabalhos e alcançar até o nível internacional. Eu acho que a parte de pesquisas em conjunto poderia ser uma área ainda mais beneficiada nesse novo momento da relação. De 8 a 14 de abril, acontece a Semana Internacional da Alergia. E para informar os pacientes sobre as consequências e os possíveis tratamentos, o Hospital de Clínicas realizou um trabalho de alerta. Vontade incontrolável de espirrar e coçar. Esses são alguns sintomas das alergias de Giovanna. Ela convive desde pequena com alergia picada de insetos e com a rinite, que pode incomodar bastante em algumas épocas do ano. No nariz espirra bastante e na garganta também que tranca, tem dificuldade de um pouco de respirar e tal. A poluição é uma das principais culpadas pelo aumento do número de pessoas alérgicas. Estima-se que entre 30 e 40% da população mundial sofra de algum tipo de alergia. Entre elas estão as alergias alimentares. E é para conscientizar a população dos riscos desse tipo de alergia que o Hospital das Clínicas promove nesta sexta-feira uma série de atividades. O que a gente quer é trazer informação para médicos e para a população em geral sobre as doenças alérgicas que podem assumir um grau de gravidade, muitas vezes colocando a pessoa em risco de morte. As ações fazem parte da Semana Internacional da Alergia. Um dos objetivos da campanha aqui no Brasil é incentivar a mudança na embalagem dos alimentos para alertar os alérgicos dos perigos presentes nos conteúdos e mostrar também que a informação pode sim ser o melhor remédio. Como hoje não contém glúten para aqueles que têm doença celíaca ou não contém fenilalanina que tivesse também, não contém traços de leite, não contém amendoim isso é importante porque as vezes quantidades mínimas são suficientes para desencadear reações muito graves. Na reportagem de hoje da série Na Prática você vai conhecer a Incubadora um projeto de extensão que ajuda cooperativas e agricultores que estão à margem dos processos produtivos tradicionais. Esta semana nós estamos aqui no setor de ciências agrárias para falar um pouco mais sobre um projeto que abrange diversos cursos de direito até agronomia. É a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Economia solidária, desenvolvimento local e tecnologias sociais são os lemas da Incubadora. O programa inclui vários projetos desenvolvidos para aliar o saber universitário ao conhecimento de campo. Por ser uma equipe multidisciplinar a gente acaba exercitando aqui dentro da nossa área de conhecimento contribuindo com todo esse projeto dentro da matriz da economia solidária, da extensão rural e tendo essa possibilidade de ir até os locais que a gente atua e fazer uma troca do conhecimento acadêmico com o saber popular. São sete projetos coordenados pela Incubadora. Eles envolvem agricultores, artesãos e outros trabalhadores independentes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de comunidades. Um desses projetos é o Aprotunas. Em Tunas do Paraná, os alunos auxiliaram agricultores na criação de uma ração otimizada para animais. A demanda parte da própria comunidade. Então, esse eu acho que é o primeiro grande entendimento. Nós fazemos uma interface de saber acadêmico com o saber popular. E não são só os alunos de medicina veterinária que participaram dessa inserção. Rafael de Andrade estuda jornalismo e ajudou a simplificar a linguagem científica para que todos pudessem compreender o projeto. Já Simone Rodrigues, que estuda economia, também é parte essencial do grupo. Aqui na Incubadora, eu trabalho na parte de gestão da Aprotunas, auxilio na gestão da associação. E também na parte administrativa aqui da Incubadora, dando auxílio, fazendo planilhas, assim, para a gente se achar aqui dentro, né, para balancear os custos, né, porque a gente tem os nossos projetos, tanto em Tunas, lá em Foz do Iguaçu, então a gente está ali auxiliando. E independente do curso, todos os alunos conseguem unir o conhecimento da universidade ao trabalho na Incubadora. Então, como jornalista, são mais fontes e uma visão de mundo mais real que eu tenho. Eu estou vendo a realidade de algumas pessoas que a gente geralmente não vê. Então, acho que isso contribui para mim na minha noção de realidade. Esse contato direto, você, esse aprendizado, tanto técnico quanto do convívio, ele é fundamental na composição como profissional. Eu tenho contato com a realidade do pequeno produtor, que é diferente do que a gente aprende aqui, que a gente aprende mais voltado para o grande produtor, né, e aprender com o pequeno e todas as dificuldades que eles têm. Se você ficou interessado e quer saber um pouco mais sobre os projetos da Incubadora, é só visitar o site que aparece aí na sua tela. Veja ainda nesta edição. Novas alternativas em maquiagem facilitam a vida da mulher. E no próximo bloco, o ensino integral é a melhor opção para a formação do aluno? Voltamos já! O ensino integral conquista espaço nas escolas brasileiras e é uma boa alternativa para os pais que trabalham e muitas vezes não tem tempo para ficar com o filho durante o dia. A educação em dois períodos procura garantir que o aluno aprenda muito mais do que o beabá dos colégios tradicionais. Ter aulas de judô, musicalização, aprender outras línguas. Essas são algumas das atividades que os alunos de escolas integrais têm para complementar o currículo escolar. Em alguns lugares, ainda sobra tempo para realizar projetos, como nesta escola, que organiza uma semana literária e outras campanhas com os alunos, unindo conhecimento com a realidade. Muitas vezes os pais não têm tempo de levar a natação e ir buscar, levar a aula de inglês e ir buscar. E no período integral, os pais deixam a criança o dia todo na escola e a escola oferece tanto o esporte como a língua estrangeira, a alimentação, o acompanhamento de nutricionista. Então, nesse sentido, agrega muito às famílias e ao ritmo de vida que elas levam. Para que o ensino seja considerado integral, as escolas ficam com os alunos por no mínimo sete horas. Embora muita gente pense que essa é uma opção que não se encaixa no orçamento, a modalidade tem ficado mais acessível. Aqui, por exemplo, o ensino nos dois períodos custa 695 reais por mês, diferença de apenas 20% se comparado à aula apenas de manhã ou à tarde, com a mensalidade de 545 reais. Com tantas atividades, os alunos misturam o estudo com diversão. No ensino integral, eles ficam o dia inteiro na escola, então podem fazer mais amigos, socializar mais. Mas no fim, será que isso tudo não cansa? Não para a Maria Eduarda, aluna do quinto ano, ela conta que ficar na escola os dois períodos faz com que ela possa aprender muita coisa. Ela tem aulas extras de leitura e interpretação de texto para complementar a aula de português. E por que você gosta de estudar integral? Porque a gente aprende mais do que devíamos aprender. Aprendemos mais coisas e coisas que a gente nunca ia aprender no segundo período. Por que você gosta de estudar nos dois períodos, de manhã e de tarde? É porque eu gosto de ficar com a prof da manhã e a prof da tarde. Quando você crescer, você quer ser o quê? Professora de natação. O ensino integral tem crescido também na rede pública. Segundo dados do EducaCenso, de 2010 para 2012, as matrículas para o integral público subiram mais de 70%, ocupando hoje 8,3% no total de inscrições. A UFPR TV já abordou este assunto no ano passado, numa reportagem para o programa Plural. Na época, a repórter Maria Eduarda Simonardi conversou com a diretora de uma escola pública que afirma que o ensino integral é uma tentativa de melhorar a educação no país. A educação em tempo integral, ela vem atender a uma necessidade, não somente do pai trabalhador que precisa de um lugar, de um espaço seguro para deixar o seu filho mais tempo, mas pensando realmente na qualidade do ensino ofertado para essas crianças. Então, a educação em tempo integral vem justamente atender isso, a busca pela melhoria na qualidade do ensino e por oportunidades para a criança. Hoje, 32 mil escolas públicas do Brasil oferecem ensino integral. Isso representa 22% do total de escolas brasileiras. O Plano Nacional da Educação prevê que até 2020 a jornada escolar seja ampliada para, no mínimo, sete horas. Mas a questão vai muito além da quantidade de escolas que aplicam o sistema ou da carga horária. O currículo e a forma como o tempo vai ser aproveitado também são pontos importantes que devem ser discutidos. Eu recebo aqui no estúdio a pesquisadora Marília Torales, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Olá, Marília. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Então, quais os benefícios do ensino escolar para as crianças? O que isso ajuda no aprendizado delas? A educação integral, ela prevê uma ampliação do tempo de permanência das crianças na escola. Essa ampliação da permanência das crianças, ela não tem sido regulada ainda pelas sete horas. Hoje existe um programa federal que se chama Programa Mais Educação. As escolas que aderem ao Programa Mais Educação, elas são obrigadas a oferecer sete horas de permanência, sete horas de atividade para que as crianças estejam na escola. Pela LDB, as crianças hoje já têm a garantia de quatro horas de escolarização. 200 dias ao ano, 800 horas. Essas quatro horas ampliadas para sete horas, elas permitem que as crianças tenham outras experiências de aprendizagem que não só aquelas que nós tínhamos nas quatro horas. Além do ensino, dos conteúdos, através das disciplinas, matemática, língua portuguesa, geografia, ciências, os estudantes, eles podem ampliar as suas experiências com atividades culturais. Atividades relacionadas à música, à dança, a teatro, ou mesmo experiências utilizando o potencial educativo das cidades. As praças, os parques, os museus. Esse conjunto de experiências possibilita com que essas crianças tenham melhores condições de aprendizagem. Claro, tudo isso depende da forma como é estruturado o planejamento pedagógico da escola. Se realmente essas atividades propiciam melhores aprendizagens. Nós sabemos hoje que a escola tem uma série de problemas. E muitas vezes esses problemas não possibilitam que uma criança tenha a aprendizagem necessária para que ela avance o seu processo escolar. E aí seria uma outra discussão bastante mais complexa que são os problemas da educação básica. Que seriam quais os principais que você poderia citar? Hoje nós temos um problema, por exemplo, em relação à alfabetização. Nós sabemos que cada vez mais no Brasil nós temos cidadãos alfabetizados. No entanto, os índices também mostram que esse processo de alfabetização o avanço quantitativo ele não é o mesmo que o avanço qualitativo. nós temos mais cidadãos alfabetizados. Ao mesmo tempo nós temos mais cidadãos com dificuldade de leitura e de interpretação de texto. Isso aparece já no final do ensino fundamental. Isso aparece nos depoimentos dos professores de ensino médio. Nós temos muitos alunos com dificuldade de produzir um texto, por exemplo. Então, isso são dificuldades da educação básica para citar um deles que é o processo de alfabetização e que se refletem no quadro geral de dificuldades que nós encontramos na escola e que isso precisa ser melhorado. Então, no ensino integral seria importante também potencializar as aulas normais além das atividades culturais e recreativas? Sim, não só isso. A educação integral ela não é uma ampliação daquelas disciplinas tradicionais. Não é que nós tenhamos mais cargo horário de matemática, de língua portuguesa ou de geografia. Dentro desse processo de ampliação do tempo existe uma parte que é o apoio pedagógico. O apoio pedagógico ele é principalmente oferecido para aquelas crianças que têm maior dificuldade de aprendizagem em que então elas vão receber a orientação de um professor que vai acompanhar elas e tentar minimizar essas dificuldades. Mas a educação integral ela não é só reforço escolar, ela não é só apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem. isso é uma dimensão da educação integral. Outra preocupação das escolas públicas do Brasil todo é que tenha um nivelamento que seja não cada município tenha uma fórmula para fazer o ensino integral. Isso também é importante? Hoje existe a política indutora do governo federal através do programa Mais Educação ele não faz ele não traça um perfil único de desenvolvimento da educação integral nas escolas. Existem diretrizes existem orientações gerais essas orientações são para todo o país mas cada região de acordo com as suas características vai fazer as suas opções. Por exemplo dentro do programa Mais Educação existe uma lista de macrocampos macrocampos são temas que as escolas podem trabalhar. Dentre esses temas está o meio ambiente a questão do esporte teatro as escolas de acordo com a disponibilidade de recursos humanos que tem de acordo com as características da sua região elas podem optar por algum desses macrocampos mas todas as escolas do Brasil não necessariamente precisam optar pelos mesmos isso vai o que vai diferenciar isso são as características de cada uma das regiões. Entendi Muito obrigada professora pela participação E a seguir novas alternativas para poupar tempo na hora de cuidar da aparência é no próximo bloco As baixas temperaturas estão chegando e é a hora de se prevenir contra a gripe A campanha de vacinação começa no próximo dia 15 Pela primeira vez a vacina vai estar disponível nas unidades de saúde para quem tem doenças crônicas A estimativa é que 700 mil doentes crônicos sejam vacinados nos 12 dias de campanha Na segunda sessão do projeto Samba de Bamba o convidado é Moisés Marques O sambista mineiro apresenta canções de seus três CDs e também sambas de outros compositores como Chico Buarque e Paulo César Pinheiro A apresentação acontece na Caixa Cultural Veja outras dicas culturais na nossa agenda Curtas metragens longas de ficção e documentários fazem parte da homenagem da Cinemateca de Curitiba ao fundador Valencio Xavier As exibições são gratuitas e contam um pouco sobre a trajetória do escritor e cineasta Palestras documentários e obras criadas a partir do legado artístico de Valencio completam a homenagem O Teatro Curitibano da década de 90 é o tema da exposição A Imagem do Teatro Fotografias mostram os trabalhos cênicos dos palcos curitibanos e até os primeiros anos do Festival de Teatro da cidade As imagens fazem parte do Museu da Imagem e do Som do Paraná e estão expostas no Hall da Secretaria de Estado da Cultura Chegou a vez de Curitiba sediar a exposição mais visitada do mundo em 2011 São ilusões de ótica e enigmas visuais que fazem parte da exposição A Magia de Escher O artista holandês ficou conhecido pelas obras que brincam com a perspectiva A mostra conta ainda com elementos tridimensionais que convidam a participação do visitante e incentivam a fotografia O mercado de cosméticos movimenta cerca de 85 bilhões de reais por ano no Brasil Toda essa popularidade incentiva ideias criativas na área e conquista mulheres que querem cuidar da aparência mas que não tem muito tempo para isso no dia a dia É no meio do trânsito que André Simas atende os clientes O comerciante aproveitou o porta-malas do carro para vender cosméticos e abrir uma loja itinerante Tenho muitos clientes fiéis Toda a vida que eu visito a pessoa já está para comprar ver as novidades porque isso é um mercado que requer muita novidade André apostou no mercado feminino e já se acostumou com o universo da maquiagem Ele descobriu que não são só as mulheres que procuram os produtos Está englobando o público feminino e o que acontece muito hoje comigo aqui O homem está comprando comigo porque sou um homem para dar para a mulher O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo As brasileiras chegam a gastar em média de 100 a 150 reais por mês com estes produtos Com tanto cosmético os cursos de automaquiagem estão cada vez mais populares A exigência de estar sempre bem arrumada faz com que as mulheres queiram aprender a se maquiar sozinhas sem o custo do salão de beleza O maquiador Flávio Maciel garante que os resultados são satisfatórios O primeiro lugar é que a mulher gosta de se maquiar gosta da maquiagem mas ela tem medo de fazer uma maquiagem com que os outros possam comentar que não está legal Então isso vai ajudar ela a ter segurança a usar os produtos que ela tem a maquiagem de forma que ela não erre e também posso dizer assim encantar com seus looks de cada dia cada dia fazer uma produção diferente e mostrar que ela realmente arrasa na maquiagem dela E Flávio não tem medo que as clientes não voltem mais depois do curso Segundo ele elas ficam mais independentes do salão no dia a dia mas continuam fiéis aos profissionais Eu tenho essas duas clientes eu tenho essa que precisa pro dia a dia estar bonita sempre e tem aquela que quer dar o truque porque as vezes tem uma agenda de compromissos de festas muito grande então escolhe algumas festas pra se maquiar no salão e as demais ela faz em casa mesmo com sua própria maquiagem Unindo a facilidade da loja itinerante com o aprendizado do curso de automaquiagem as mulheres ganham mais uma desculpa para levantar a autoestima O UFPR Notícias termina aqui Para rever este e outros programas acesse o nosso site A UFPR TV está também nas redes sociais Tenha uma ótima semana e até sexta-feira que vem Tchau 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 Tchau